Se na primeira onda da pandemia faltaram equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, dessa vez o problema é outro. A grande dificuldade está sendo os medicamentos principalmente usados para fazer a intubação dos pacientes, que a gente fala que é o chamado kit Covid. Alguns medicamentos usados na intubação de pacientes chegaram a ter um aumento no consumo de mais de 2.200%. E esses remédios, além de difíceis de comprar, também estão bem mais caros. O reajuste chegou a quase 700%. A maior alta foi do relaxante muscular Midazolam. O sedativo Propofol, que custava R$ 28,60 antes da pandemia, foi para R$ 183. Bloqueadores musculares, que eram vendidos a pouco mais de R$ 30, agora custam mais de R$ 200. Nós estamos vivendo uma alta de preço, mas o principal problema é a falta do produto. A gente não está comprando, não conseguindo comprar, mas nem com preço elevado. A situação crítica dos estoques foi confirmada por um levantamento do Ministério da Saúde. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estão com problemas de abastecimento de bloqueadores musculares. Além disso, em nove estados também faltam analgésicos. Hospitais do interior do país enfrentam o problema desde a semana passada e, por isso, fecham leitos, porque não tem como atender os pacientes.